Vamos aqui gravar novamente, parece que saiu, estou testando a câmera aqui para ver se está funcionando Estou falando sobre a prancha, certo gente? Tem aqui uma modificação para fazer na câmera aqui, mas eu vou procurar agora ver se eu consigo realizar uma filmagem Então o que acontece? Temos corrente, deixa eu pôr a câmera aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo pôr, não é? Creio que dá para ver né? Então vamos lá, se estiver filmando um grande abraço, certo? Então aqui ó, temos corrente passando, certo gente? Vamos jampiar aqui a tomada, certo? Fazer um jampiamento na tomada aqui, beleza? Estamos vendo que está passando corrente Na entrada da placa, tá certo? E na saída da placa aqui ó Vamos ver o que é isso? bere pa